No caso de alguém desavisado, chegou lá, fez o trabalho Viu que não tava dando certo Percebeu que já não tá dando certo Tem como desfazer um trabalho feito? Não compreendi sua pergunta, perdão Fizeram um trabalho, você tava lá, foi procurado Eu, por favor, nós somos um casal Casal não Sério? Vocês deveriam revelar isso agora? Eu, por exemplo, quero fazer uma narração nele Tá? Aquela que a gente começou mais cedo, lá no PV Essa aí mesmo Perdeu, Dani Aí o que acontece Eu faço e não dá certo Sei lá, e ele descobre E ele quer tirar essa amarração, não é isso, Gui? Isso Como é que funciona? Eu consigo desfazer? Consegue Ele conseguiria desfazer também, se ele se arrepender depois? Ele não Aí daí eu teria que Ter que falar pra ele Se ele não sentir que fez alguma coisa Eu tenho que falar pra ele Ou então eu descobrindo depois, fazer uma consulta e descobrindo Isso, eu descobri, eu vou dizer, tem uma amarração aqui, um trabalho A gente precisa desfazer Eu vou lá e desfaço Agora você que encomendou o trabalho Você veio e encomendou o trabalho Eu fiz tudo o que tinha que fazer Fui onde tinha que ir Botei o que tinha de botar Bruno, eu quero te fazer Eu vou dizer, não tenho como Não tenho como Porque, assim, existem amarrações, trabalhos amorosos Que a gente faz em lugares muito, muito inusitados Eu não vou falar pra vocês Porque são realmente segredos, fundamentos Que não tenho como Tá, 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 tá Não entendi qual tipo de local é esse Ok, é um local de trabalho Não precisa entender É, tá certo Mas, assim Ah, eu acho meio complicado agora Porque, tipo assim Vai que o cara, a pessoa desiste Sim E aí, velho Lascou Não faz mais nada Nada pra E, sim Vamos falar uma outra parada A pessoa fez isso aí O karma existe pra essa pessoa? Não A responsabilidade é toda Da entidade que fez esse trabalho Ah, de você Mas e se a entidade não fizer o trabalho? Não, peraí A responsabilidade é sua, Bruno Que fez o trabalho? Não A entidade é sua, Dudu Que me pediu o trabalho? Não A responsabilidade única e total É daquela entidade Que eu evoquei E pedi pra ela fazer aquele trabalho É com ela Nessa hipótese De Dudu fez uma Uma amarração pra mim Sim Poderosa Ele tem Se eu descubro depois Eu vou lá, desfaço A entidade que fez Não vai ficar revoltada comigo, não, né? Não, porque você E quem desfaz, no caso? É outra entidade que faz? Ou você faz a comunicação Tipo, ó O trabalho que você fez aqui Deu meu errado É Disque É Disque Não Não, o que acontece Aí eu vou entrar em contato lá Vou ligar direto pra Maria Padilha Maria Padilha Aconteceu isso e isso Brincadeira Eu vou bater buzo E dentro do jogo Eu vou ver qual entidade Eu vou trabalhar Pra poder desfazer isso Mas aí é outra Você terceiriza Ou é a mesma que fez Ela desfaz Depende, então Depende 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 Eita Mas geralmente É uma outra entidade Ah, entendi Mas acontece de ser a mesma? Acontece E é mais complicado? Menos complicado? Muito mais complicado Por que seria Porque já tá feito o trabalho, velho? Não, não Mas tipo assim Pode ter sido com outro Pai de Santo o nome, né? Sim Pode ter sido com outro Pai de Santo Sim E esse Pai de Santo descobriu Pode falar do nome de entidade? Pode Fala um aí Maria Padilha Maria Quitéria Pronto Rosa Caveira Rosa Caveira Vai que eu achei Eu achei o nome de nada Pronto Foi em você Fez a amarração Com o Rosa Caveira Não é isso? Aí a pessoa vai lá A outra pessoa Que foi o alvo, né? Fala com o outro Ah, não sei Não, o alvo Flechada 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 Aí foi em outro Pai de Santo O Pai de Santo descobriu Que foi Caveira Foi Rosa Caveira Foi feita com a entidade E aí, como é que é essa conversa? Ele vai simplesmente acionar A mestra espiritual dele Ele vai acionar a mestra espiritual dele Pode empurrar Isso Ele vai acionar a mestra Ou o mestre espiritual dele Certo E vai desfazer esse trabalho Você não pode entrar em detalhes assim Mais ou menos Não, eu trabalho com Maria Padilha das Almas E Tranca Rua das Almas Certo Chegou em minha casa Eu vi que tem um trabalho lá com você Fizeram um trabalho pra você Eu vou desfazer aquele trabalho Com Maria Padilha Ou com Tranca Rua Porque são os mestres Que trabalham dentro da minha casa Entendi Entendi É Porque já tem a fé É tipo afinidade, né? Você já tem afinidade Nesse? Enfim Tipo nesse nível de pensamento, então Nessa linha Tá Tá